E depois de uma tarde, de quem sou eu, e de acordar a uma da madrugada em desespero, eis que às três da madrugada eu acordei e me encontrei. Calma, alegre, plenitude sem fulminação. Simplesmente isso, eu sou eu, você é você, é lindo, é vasto, vai durar. Eu já sei mais ou menos o que eu vou fazer em seguida, mas por enquanto, olha para mim e me ama. Não, tu olhas para ti e te amas, é o que está certo.